Um sábado inteiro de lazer. Assim foi o Seringal Social no Parque Urbano Capitão Siríaco, no bairro 6 de agosto. Promovido pela Prefeitura de Rio Branco por meio da Fundação Garibaldi Brasil, o evento reuniu a multidão, que brincou, dançou e aproveitou os diversos serviços oferecidos no espaço. As 10 horas de programação contaram com várias atividades recreativas e culturais, como pintura infantil, pula-pula, contação de histórias, quadrilha junina e roda de capoeira. As famílias também puderam assistir a apresentações de balé e street dance, além de aeróbica da terceira idade e torneios esportivos com premiação. Som ao vivo, sorteio de brindes e vendas de comidas típicas em parceria com a comunidade complementaram a programação. A aposentada Nazaré Rocha levou o neto para se divertir no Seringal Social. Ela aproveitou os diversos serviços jurídicos oferecidos pela Defensoria Pública para solicitar a guarda da criança, de quem cuida há anos. Tudo maravilhoso. Eu estou gostando muito. Teve atendimento médico, defesoria, eu fui atendida, peguei a guarda dele. Ele brincou muito ali, aqui no pula-pula. A população precisa disso. O evento teve a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que promoveu cadastramento em programas sociais e consultoria dos CRAES. O nosso serviço do CRAES, o Auxílio Brasil, inclusão e exclusão, e a atualização de benefícios de pessoas idosas, né, deficientes, e hoje nós ofertamos esse serviço aqui para a comunidade. A Secretaria Municipal de Saúde também participou, ofertando consultas oftalmológicas, serviços de vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e testes rápidos. O autônomo Adailto Feitosa procurou atendimento oftalmológico e descobriu um princípio de catarata. Lá, ele saiu com uma recomendação de cirurgia pelo SUS. Os profissionais que foram muito precisos no problema que eu tinha, né, eles são bem prestativos, né, e dá para ver que o quanto profissional da área da oftalmologia, do Acre, eles são capacitados, né. A ideia desse evento é uma ação social, grandiosa, que a gente está fazendo, né, em parceria com a SAIS DH, a SEMI, tem vários parceiros nossos. Vai ter duas edições ainda no Cinturão Verde de Rio Branco. A gente vai ter no Conjunto Valteraz, né, que é próximo de Rio Branco, vai ter no Baixa Verde e no Moreno Maia também, desse mesmo a formatação. Mas essa é a primeira edição desse ano, ainda vai acontecer mais duas, se Deus quiser, esse ano ainda.